Música Administrador Posto Ainaru Simona Orientação Rousseau Ode prepara tamaba elissão suco, neve se realiza e haloron ronulurei singualo, fulanotu rutinangnei Administrador Posto Ainaru Nazário de Araújo Informa assunto neba jornalista Timor Post e reedifício posto administrativo Ainaru Vila, quarta-feira, loron ronulurei singualo, fulanagusto tinangnei Nia informa, se a Simona Carta, o diretor está, atuhá la preparação baile san suco, indica fatem, no centro votação e a cada aldea Depois submete a esta, no belas aça e convite a cefe suco, no linea ministeriais, o decreto encontro idá, atuhá recita san suco, acesso baile a estrada na eletricidade Onde está a ser, no jornau da república, o diretor está, atuhá preparação, no cipê do chupusira, atuhá indica fatem, no centro votação, cada aldea Aparato como ele submete vai a estae, depois o de haça e convite a cefe do suco, atuhá nos lineas ministraír, para criar encontro idá, atuhá de harétoc, situação suco, cirnáe, acesso ba a estrada calai, acesso ba a linea eletricidade calai, acesso ba a linea telecomunicação calai Quando eu encontrei um encontro de 30 minutos para o centro de votação, eu me entreguei ao diretor Estai Para fazer o trabalho de trabalho, depois eu recebi o barato e queria encontrar um encontro com o administrador do município Nós somos administrador do posto, somos administrador do posto RAD, nós somos seguros do sindicato Então eu tenho uma indicação Agora é o candidato? Nós somos candidatos, mas nós somos decididos como um candidato Então eles estão decididos para esse caso, quando ele foram candidatos, ele é um candidato a reunião Enquanto Sefi Suku Mauulo, Luís Valedares Colacu, Hateteng, Total Suku e Município Ainaru, Ramutucronulure Singida, no Aldeia Ramutuc Atusida Tolunulure Singida. Nu sta in táxi da�ra, ,, , 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 Não, 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 não. O que você faz a mandatura sobre isso? O problema é que o povo tem, mas o povo tem que ser honesto, mas o povo tem muito problema. A gente tem um problema muito. O que é que é o que é? É que eu acho que... Tem um acontecimento de uma situação. Sim. A gente tem um problema que a gente consegue resolver. A gente tem um problema de rai, um problema de lima, não é que é que é o que é. Você sabe que é o Tietchano? O que é o município de Ainaru, Hamotekira? O município de Ainaru é 21. A aldeia é 132. A aldeia, é a município de Ainaru. Administrador posto Ainaru de Han. Ato se o suco será vela candidata a Nafati, na cirania direita. Também oportunidade de emahoto, depende povo makili. Reportagem de Epifania de Carvalho, Televisão Timor Pós. Transcrição e Legendas Pedro Negri